Amado irmão, amada irmã, nesta terça-feira, dia 1º de novembro, Jesus conta uma parábola. Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Um outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os cuxos. A mensagem desta parábola é belíssima. Este patrão, este Senhor é o próprio Deus, Que oferece o banquete a todos. Todos são convidados, mas nem todos aceitam. E sobretudo são convidados também os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, os excluídos. Também esses são colocados no centro da ação de Deus. Esse banquete é uma referência muito clara à Eucaristia. Que Deus Pai reúne os seus filhos ao redor da mesa do altar E oferece o seu próprio Filho como alimento para nos salvar, para nos libertar de todo o mal. Não deixe de aceitar um convite a participar da Santa Missa. Que o Deus rico de misericórdia tenha compaixão de nós e nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.